Eu sou o Bruno Avelar e esse é o Poder do Network Cash. Se inscreva no canal, ative o sininho e hoje o nosso podcast é com ele. João Kepler, o maior anjo investidor da América Latina, vem com você. Fala, cidadão! Ei, cidadão! Bora gravar o podcast? Vamos lá gravar o podcast. Vamos estar aqui em Orlando e hoje eu vou fazer perguntas desafiadoras, acompanha a gente aí. Eu estou louco para ver esse botão roubei. Vamos lá que eu vou te apresentar e te mostrar aí. Let's go! Bora! E estamos aqui em mais um Poder do Network Cash. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho, ajuda a gente a crescer o canal e compartilha esse link para todos os seus amigos. E o nosso convidado de hoje, João Kepler, o maior investidor anjo da América Latina. Bem-vindo, irmão! E aí, Bruno! Cara, satisfação ter você aqui. Que bacana! Que jornada essa nossa, cara, essas últimas duas semanas aqui nos Estados Unidos. Que legal, mas eu não conheci o Motorhome, não. Então, cara, eu pensei que você já tinha mandado nele com a gente. Não, não. Não andei, não, ainda. Da outra vez que eu vim fazer o Poder do Network em Miami, eu vi ele na porta, mas eu não entrei. Ah, não chegou nem a entrar, então. Não entrei, não entrei. Tinha a minha foto, inclusive. Tem ali a foto. Colotada, né? Tem ali a foto. Aqui minha foto. Aí ainda. Muita honra. Da Tour 2022. Afinal de contas, você fez Miami, Dallas e Kansas City. E Kansas City. Três lugares. Três lugares das sete edições do Poder do Network Cast. Será que essa galera gostou? Cara, olha, eu vou te falar uma coisa. No total, foram mais 10 mil pessoas impactadas. 10 mil. Né? Presencialmente. Sim. Fora que essas pessoas acabam levando para outras pessoas. Multiplicando. Então, a Tour 2023 vai ser sensacional. Começa em Orlando dia 14 de janeiro. E ontem tivemos uma surpresa no Money Offer Deal, né? Do Davi Braga. É. Vai estar com a gente também no Poder do Network agora em janeiro. É. Junto com essa turma aí. Colocando o Davi de surpresa, over delivery, né? Over delivery, cara. Agora, o evento foi totalmente over delivery, hein, João? Que bacana. Caraca, não estava programado o Davi, não estava programado o Henry Castelli. É. Até o Tel, né? Que não fala muito. Até o Tel, cara. Falou, subiu, interagiu, entregou para a galera ali nos intervalos. Estava lá o Gabriel também, do Alok. Gabriel do Alok. Que empresário do Alok. Cara, gente boa, hein? É. Gabriel, sensacional, cara. Mas deu para descansar, João, essa semana aqui em Orlando? Deu para dar uma aliviada? Porque assim, a gente engatou, né? Depois de Kansas, Dallas e Kansas, passei a semana em Orlando e aproveitei e fiquei com a família, né? Então, família toda aqui, fica muito mais divertido com a família. Já tinha tempo que não reunia todo mundo? Dessa forma, não. Dessa forma, sim. Fazia tempo. Mas eu reúno... A mãe, ela não pede, ela convoca. Então, a mãe convoca para a gente fazer... É. Uma convocação para a gente fazer alguns momentos juntos, principalmente na praia e lá em Alagoas, né? Uhum. E aí algumas viagens. E essa foi uma convocação. Todo mundo. Ela convocou o Davi. O Tel já vinha por conta do Money Offer Deal. E aí veio a namorada do Tel de Londres. Uhum. Veio a namorada do Davi. E até o Gabriel também veio e a Cris veio. Então, assim, ficou muito legal. O Gabriel já é da família, praticamente. O Tel e o Davi, eles ainda moram com vocês? Não. Não. Há muito tempo, né? Na verdade, Bruno, eu morava com o Tel. O Tel, desde que entrou na FAAP, numa universidade de administração lá em São Paulo, o Tel sempre teve um apartamento perto da universidade. O dormitório, né? Uhum. E eu, quando eu ia pra São Paulo, porque a nossa estrutura era toda em Maceió, eu ficava com o Tel no apartamento do Tel, que ele fazia questão que eu ficava. Não, não fica no Tel, não. Fica comigo. Tá. E o Tel foi crescendo, foi pegando um apartamento maior, até que ficou um apartamento bem bacana em Gianópolis e eu fiquei com ele, morando com ele. Até quando ele comprou o apartamento dele no Itaim, eu fui morar com ele, porque minha esposa não queria ir pra São Paulo. Não queria sair de São Paulo. Não queria sair de... Não queria sair de... Maceió. Maceió, ir pra São Paulo. Não queria ir pra São Paulo. Eu ficava com o Tel. O Davi nunca quis morar comigo. O Davi sempre teve o apartamento dele. Sempre... Porque o Davi morava nos Estados Unidos, depois veio pra cá, vai pra lá e aí depois ele tá lá no apartamento dele e enfim... Eu nunca morei com o Davi. Assim, no apartamento dele, ele já morou comigo, obviamente. O Davi saiu de casa com quantos anos, João? O Davi, depois do Shark Tank, ele veio pra cá, pros Estados Unidos. Quantos anos? Ah, 16 anos. 16 anos? Você emancipou ele? Eu, o Davi emancipou. Era, né? Porque agora tem 21. Aham. E o Tel? Saiu de casa com quantos anos? O Tel saiu normal. Saiu 18. 18 anos. Saiu 18. Normal e já não é o normal pro Brasil, né, João? É, então. É o seu nível de consciência. Mas eu tenho amigos, João, que tem 30 anos de idade e moram com o pai e com a mãe no Brasil. É. Cada um, eu digo assim, não tem receita de bolo na educação, Bruno. Cada família tem o seu modelo. Cada família encaixa, o fato de eu tratar meus filhos, como eu te falei, né, de se vira moleque, isso não quer dizer que você tem que tratar os seus como se vira moleque. Ah, só que eu tenho minhas convicções, né? Aham. O que funcionou, o que não funcionou pra mim. Você perguntou se eu trato de traumas e problemas, se eu tratei de traumas e problemas com eles. Claro, eles sempre souberam de todas as coisas. Sempre o papo foi muito aberto dentro de casa sobre tudo. Olha, perdi dinheiro aqui, ganhei dinheiro ali, aconteceu tal coisa, situação é essa. Desde muito novinho. E eu trazia eles para a solução do problema. Eu fazia eles pensarem, me ajudarem na solução do problema. Então, isso foi treinando a mentalidade da molecada pra que elas fossem preparadas pra qualquer coisa. Porque a vida ensina, né, Bruno? Nada prepara mais um ser humano do que a própria vida. A vida dá porrada. Quem acha que a vida é só... Porque o que os pais fazem? Geralmente os pais só fazem o glamour pro filho. Entra na Disney, né? E tal, e super protege. Eu fiz diferente. Eu também fazia o Disney, mas eu mostrava pra eles a realidade que a vida é. E a vida não é quanto você bate, é quanto você aguenta apanhar. Quem disse isso? Rock Balboa. Exatamente. Exatamente. Então, eu mesmo tendo condições, eu nunca deixei eles deitados em berço esplêndido, ou seja, em berço de ouro. Eu sempre incomodei, provoquei e tornei e fazia com que eles ficassem insatisfeitos o tempo todo. Insatisfeitos comigo, insatisfeitos com a situação, querendo mais, 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 mais o tempo todo. E isso fez com que eles fossem atrás do sonho deles, da vontade deles, daquilo que eles achavam que era importante fazer pra ganhar dinheiro. Porque precisava ganhar dinheiro, porque eu não dava mesada. Isso que eu ia perguntar agora, você nunca deu mesada pros seus filhos? Não, nunca dei. Nenhum dos três. Tava com a pergunta pronta aqui pra fazer. Boa. Então é isso. A mesada pra mim, Bruno, ela é como um salário. Quando você dá um salário pra alguém, a pessoa fica esperando aquele dia pra receber, porque ela se planejou com o salário. E tudo bem, tá certo isso. Só que, como empreender na vida não existe estabilidade, eu entendi que se eu fizesse isso, era como se eu tivesse dando um salário. Acomodando os filhos e os meus filhos, no caso, a esperarem por um salário fixo. Como é que você fazia pra eles terem o dinheiro deles com 10, 12 anos de idade? Exatamente nessa fase, essa fase, essa idade, que é a idade mais crítica, né? A idade de você tá construindo a sua mentalidade e tal. E aí, o que eu fazia é o seguinte. Eu dava o básico da escola. Lanche, essas coisas. A mãe comprava roupa, pronto. É isso. Mas e dinheiro pra eles? Não, não tinha. E eles têm que fazer o quê? Não, pedia. Ou trabalhava, ou vendia coisa. Ou saia a Rolanda Maria, por exemplo, vendia cupcakes, churros, brigadeiro na escola. O Davi também vendia. E começaram a pensar em ganhar dinheiro muito cedo. Porque não tinha fácil, eu não dava dinheiro. E funcionou, né cara? Funcionou. Os meninos são gênios, os dois. Funcionou. Funcionou, cara, de verdade, assim, eu não acho que é genialidade. Eu acho que foi o ambiente, a ambiência, que fez eles a necessidade e a oportunidade de ganhar dinheiro, empreender e ter uma visão de negócio. Como eu falo, né? Quando você enxerga um novo, uma oportunidade, você não quer mais voltar. Sua mente expande, você não quer mais voltar pro estágio anterior. Você não quer mais depender de ninguém. Você não quer estar tendo que pedir dinheiro pra ninguém. Isso aqui é a sua liberdade, a sua independência. E eles conquistaram isso muito cedo. Dinheiro deles muito cedo. Todos os dois têm dinheiro, bastante e que, cara, eu não preciso de mim pra nada. O Theo chegou pro meu mais novo, fiquei sabendo ontem, deu 100 dólares pra ele. Ele falou assim, ó, vou comprar uma arte sua. Agora é o seguinte, se você me entregar algo muito bom, eu vou te dar mais 100 dólares. Que legal. E aí meu filho falou assim, eu vou me esmerar. Ele falou em inglês pra ele, mas ele falou tipo, eu vou me esmerar. Eu vou fazer o meu melhor. I will do my best. E aí o mais velho cutucou ele e falou assim, eu vou te ajudar a ganhar esse 100 e você dividir comigo. Eu vou fazer o melhor boneco de todos. É que ele faz boneco, é? Cara, ele me pediu uma casinha. No início eu achei que era uma casa de criança, casa de árvore, né, brincar. E aí quando a casa foi ficando pronta, né, ele falou assim, eu preciso que você faça um sign pra mim. Um sign é o... como é que chama a placa, né? O letreiro. O letreiro. Eu falei, mas o letreiro filho, é, vai chamar K&K, K de Kevin, K de Kai, K&K Art Shop. Art Shop. Loja da arte. Eu falei, mas por que filho? Não, porque aqui eu vou fazer as minhas artes, eu vou ensinar as crianças, vou vender o curso de como fazer arte. Ué? Aí eu vou vender o kit de fazer arte e vou vender os bonecos. E ele faz boneco de que? De massa. É uma massinha que coloca no forno e depois o boneco não desmancha mais. Ah, foi por isso que o Theo comprou isso? É. Ah, entendi agora, entendi agora. E ele faz, cara. Você vê, né? Qual a idade dele? Ele tem 6 anos. Pô, qual a idade dele? Então assim, com 6 anos ele já tá vendo o ambiente empreendedor. Uhum. Ele já tá convivendo na ambiência de negócios, de treinamento, de dar curso, de ensinar os outros, de empoderar os outros, de transbordar na vida dos outros. E isso naturalmente com 6 anos. Você vê a importância disso. É o ambiente. Aí você vê o que o Theo fez com ele. O Theo desafiou. O Theo desafiou ele. Desafiou. Acabou. Desafiou. É isso que os pais tem que fazer. Desafiar. Então assim, de verdade eu desafio os meus. O tempo todo desafiando. Claro que não foi fácil porque a minha esposa, ela era família tradicional, rica, educação doméstica e todo aquele processo, né? Sininho na mesa pra chamar o colaborador e tal. Então assim, eu vi isso quando eu namorava com a minha esposa. E como é que você faz a minha esposa que ela não tinha esse costume de ralar, digamos assim, pra buscar alguma coisa, né? Ela tinha mais ou menos fácil, digamos. Então ela teve que mudar o mindset dela, teve que mudar a chave dela também. Pra dizer, cara, o caminho certo é esse e não esse de dar de mão beijada. É claro e óbvio que muitas vezes ela ia por trás e ajeitava, né? Muitas vezes eu sabia, fazia de conta que não via, né? Porque você não pode também privar os seus filhos de algumas coisas, né? Então você tem que equilibrar isso. E é muito difícil porque o que o pai quer fazer, Bruno? O pai quer dar tudo o que ele não teve pro filho. E tá errado. E tá errado. O que você tem que fazer? Ensinar tudo o que você não foi ensinado pros seus filhos. Tudo aquilo que a vida te ensinou, você ensina. Então não é o dar coisas que nunca te deram e sim ensinar coisas que nunca te ensinaram. Então foi essa transformação que eu consegui construir e fazer dentro de casa. Ô João, quantos seus filhos tinham? A idade dos meus, por exemplo, né? O Caio tem 6 anos, o Kevin tem 9 anos. Nessa idade aí, como que eles guardavam dinheiro? Como você ensinou os seus filhos a investir? Bom, a investir a gente viajava juntos. Uma vez por ano, a gente sempre viajou junto em julho. Em janeiro, eles... Uma das coisas, né? Fiz várias coisas. Uma das coisas, eles se programavam. Em janeiro, a gente fazia uma reunião e eles se programavam. A gente quer ir pra Paris, quer viajar em tal avião, em tal hotel e tal. E programava, estudava o roteiro e tudo e dava um orçamento naquilo ali. Então, parte do que cada um ganhava vai pra aquele fundo, ia pro fundinho pra poder fazer a viagem. Então, obviamente, eu era o maior contribuinte da viagem. Contribuinte da viagem, mas eles sabiam que era 10% do meu ganho, ia pra esse fundo pra gente fazer a viagem. Já chegou ano, chegou ano logo, muitos anos depois, chegou ano assim, tipo, a gente não deu dinheiro daquele orçamento do roteiro que eles fizeram. E eles chegavam pra mim e diziam assim, completa aí. Eu digo, não senhor, downgrade na viagem. Caraca. Downgrade na viagem, não vai de executiva, vai de tal, não faz não sei o que. Já fizemos isso. Então, vocês escolhem o que vocês querem tirar. Querem tirar uma cidade, querem diminuir o padrão do hotel, querem não sei o que, entendeu? Agora, o que que os pais podem fazer, vamos lá, no filho, nessa faixa etária, pra investir pro filho? Então, aí... Onde colocar o dinheiro? Como? De que forma? Aí que tá, né? Essa história do fundo de viagem é uma coisa que eu fiz. Então, todo o dinheiro que eles ganhavam, incentivavam a eles multiplicar o dinheiro. De que forma? Investindo no que eles estavam fazendo, seja comprando coisa pra vender. O hotel tem uma habilidade incrível de comprar e vender. O Davi não tem. Davi tem a habilidade de produzir coisas, de desenvolver coisas. A habilidade do Davi é um pouco diferente da do hotel. E tudo bem por isso, porque nenhum filho é igual ao outro, né? Então, o Theo, ele pegava coisas, dinheiro, comprava coisinhas e vendia pros amigos, pra não sei quem. Então, o Theo fazia isso. Então, eu ensinei a fazer isso, comprar e vender. Ensinei a poupar, ensinei a controlar recursos, ensinei a fazer conta de matemática. E tudo isso, o pai e a mãe tem que ensinar, né? Porque o dinheiro não... E desde cedo o Davi... E o que que eu fazia com o Davi? Eu... O Davi se inspirava em outros empreendedores. Então, eu peguei o Davi, principalmente, e coloquei o Davi no meio dos empreendedores. O Theo não gostava disso. Tá. O Theo não gostava, por exemplo, de eventos de startup. O Theo não gostava. Entendi. O Davi gostava. Entendi. Então, o Davi ia comigo. Colava comigo. Pai, deixa eu ir. Aí, ele ia comigo. Ele falava com A, com B, com C, conversava, via como é que a cara fazia startup, o negócio dele. Tanto é que ele montou a dele, que foi a de material escolar. Caraca. Que montou a Listit, que é a startup dele com 14 anos. Caraca. Com 13 pra 14 anos. Ele montou a startup dele com uma lógica fumada, a lógica dele. Assim, foi uma lógica de e-commerce invertido. Sabe como é isso? Não. No e-commerce, você vai e bota no carrinho de compra. Sim. Você escolhe um produto e bota no carrinho. A lógica dele foi, cara, eu vou botar tudo no carrinho e você tira do carrinho. Por exemplo, por quê? Porque era material escolar. O material escolar tem uma lista pronta, que o colégio entrega. Ele pegava a lista antecipadamente, colocava no site, no carrinho, naquela turma, naquela escola e já adaptava. Então, quando o pai entrava, dizia assim, qual era a cidade, a escola, a turma, uff, já tava tudo no carrinho. Caraca. Entendeu a sacada? Surreal. Surreal, velho. Surreal. Por quê? Entendeu que desde cedo era resolver problema. Entendeu que desde cedo ele ganha dinheiro resolvendo problema dos outros. E esse era o problema. Aí como é que ele viu esse problema? A mãe tinha uma loja de material escolar. De construção, de papelaria. De papelaria. E a mãe tinha uma loja. E a mãe não tinha todos os produtos dentro da loja. E ele via que a mãe dos alunos chegavam lá com a lista e não saia com a lista completa. Caraca. Mas por que que não tem tudo aqui, mãe? Ela falou, ah, mas eu não trabalho com isso, não trabalho com aquele produto, não trabalho com aquele outro. Eu disse, pois eu vou fazer um lugar que tenha todos os produtos. Caraca, mano. Pois é, 14 anos, velho. Vamos falar sobre isso, então. Vamos encostar esse motorrombo. Vamos falar sobre como você pode ativar o empreendedorismo dos seus filhos. Ideias para você começar a investir desde cedo na vida dos seus filhos, para que eles possam expandir a consciência, para que eles possam desde cedo, já então, começar a entender que ganhar dinheiro, empreender, tem a ver com resolver problemas. Não é isso, gente? Dos outros. Dos outros, não os seus. Seu é sua obrigação. Vamos encostar esse motorhome ali, vamos sentar ali atrás e vamos dar várias dicas para você. Vem com a gente. Estamos aqui na parte, na segunda parte do Poder do Networkcast. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse link com seus amigos e ative o sininho para você ser notificado sempre que tiver um podcast novo. Estamos aqui com João Kepler. João, fala para a gente, cara. A gente falou ali na frente que a gente ia ensinar, galera, a como você pode, desde cedo, na idade dos meus filhos, por exemplo, como eu disse, o Kai de 6 anos, o Kevin de 9 anos. Como é que eu posso instigar eles a investir com essa idade, cara? Investir e outra. Investir aonde? Como? Tem que entender. Tem que entender. Na verdade, é instigar. A palavra é essa. Você já está respondendo. É instigar sobre dinheiro. Não é só sobre investir. É lidar com dinheiro. É entender o valor do dinheiro. É entender que não nasce em árvore e não é fácil conquistar dinheiro. Então, quando ele tem a percepção e ele tem essa imagem de ser fácil, então, ele vai crescer com essa imagem de ser fácil. A gente tem que se sentir merecedor do dinheiro, é óbvio, mas o merecedor parte de um trabalho que foi feito, realizado. Então, não pode ser simplesmente ganhei. Ganhei por quê? É por que você está recebendo aquilo. Então, acho que essa parte da responsabilidade dos pais de construir essa mentalidade e gravar isso na memória do jovem, do adolescente, do menino de 6, de 10, de 15 anos. Então, quando não faz isso, quando grava outras coisas na memória, o que acontece é que tem que ralar, tem que trabalhar por necessidade. Então, vai ficar uma dor muito grande de ele ter que aprender a fazer aquilo muito tarde. Então, o que eu fiz com os meus foi muito cedo, apesar de eles terem condições e, no meu caso, eles tinham condições em alguns momentos, não era sempre, porque a minha vida foi um pouco uma montanha-russa, porque empreender é isso, né? Não é nada muito fácil. Eu sou um self-made man. Eu não recebi herança do meu pai. Meu pai meio que fez a mesma coisa comigo, Bruno. Só que ele não sabia como fazer e ele era muito bruto do jeitão dele. Então, ele me magoou por muito tempo. Então, é esse alerta que eu quero fazer. A responsabilidade é do pai, mas ele tem que tomar muito cuidado para não magoar também o filho, de privar o filho de algumas coisas que ele pode fornecer. Então, você entende que é uma linha tênue? Sim. Só para te contar uma história rápida, o meu pai, por exemplo, ele não me dava as coisas. Meus amigos tinham tudo e eu não tinha nada. Então, meus amigos tinham calça bonita, aquela coisa toda, marcas famosas e meu pai com condições financeiras. A gente morava bem. Ele me dava o quê? Uma boa moradia e uma boa escola. Eu nunca andei de ônibus. Eu nunca andei de ônibus. Ou seja, eu não tinha essa necessidade. Então, isso ele me deu. Só que daí para frente, mais nada. Ou seja, dinheiro para cinema, dinheiro para não sei o quê, para namoradinha. Eu não tinha isso. Meus amigos tinham. Então, eu tive que buscar o meu dinheiro. Eu tive que correr atrás. Então, eu fui treinado assim. Só que isso me gerou uma mágoa no meu pai, com meu pai, de algum tempo. E aí, eu fui embora de Belém do Pará. Saí fora. Fui embora. Fui morar fora. Eu morei nos Estados Unidos. Fiz universidade. Universidade de Miami. E ralei. Meu irmão me ajudou e tal. E a minha mãe sempre dava um jeitinho de me... Dar uma força. Dar uma força. Trabalhei. E aí, quando eu fui embora para Maceió e tal, quando eu tive o Theo, meu primeiro filho, 23 anos atrás, eu fui levar o Theo para o avô conhecer. E mesmo aí, com aquele rançozinho, né? Porque ele não facilitou a minha vida. Só que eu não entendi que aquilo era para o meu bem. E aí, meu pai me levou, Bruno, em alguns locais na cidade que eu vivia. Tipo, o que era aqui? Eu disse, ah, aqui era uma construtora, tal coisa, uma tal empresa. Falei, o que é agora? Cadê essa empresa? Não existe mais. E aqui, morava o fulano. Cadê o fulano? Está trabalhando não sei aonde, não sei o quê. Eu, uau. E ele foi me levando nos lugares. Dois, três lugares. Aí, no terceiro, ele olhou para mim. E você está onde? Eu, uau. Então, aquilo ali foi assim. Foi por isso que eu fiz isso com você. Para você não ficar dependendo de alguém, ou do pai, ou de alguém, ou de alguma coisa, alguma situação. Então, ele não fez sem querer, ele tinha um conhecimento adequado. Ele só não sabia comunicar. Tá. Ele sabia que aquilo era para o meu bem, só que ele não sabia comunicar. Ele não sabia controlar as emoções. Não sabia, não sabia comunicar. Ele não sabia, ele fazia isso de forma bruta. Uhum. Não vou te dar. Uhum. Não adianta me impedir. Uhum. Aquele jeito, então. Uhum. Aí, depois, naquele dia, ele virou meu herói. Caraca. Naquele dia, ele virou meu herói. Naquele dia, eu disse... Eu fui muito burro. Eu não tinha conseguido perceber isso. Aí, o que foi que eu fiz? Eu disse, eu vou fazer a mesma coisa com os meus. Uhum. Já que é minha responsabilidade. Uhum. Fazer a mesma coisa com os meus, só que eu vou comunicar. Eu vou dizer. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou comunicar o que estou fazendo. Uhum. Por isso, por isso, por isso. E eles todos... Você pode perguntar para os dois. Eles sabem o que eu falo, o que eu comunico, o que eu digo. Tanto é que eu escrevi livros sobre isso. Um deles é o... Se vira moleque. Se vira moleque. E o outro é educando filhos para empreender. Olha aí. João, eu quero aprofundar mais. Eu quero ir um pouco mais deep nessa forma do como a criança começar a investir nessa idade dos meus filhos. Por exemplo, seis e nove anos de idade. Mas você fez um... Uma colocação do seu pai aí, que te gerou mágoa. Que eu acho importante a gente falar para quem está ouvindo aqui. Para eles entenderem. Porque você vai acabar replicando na vida do seu filho. Se você não entender que o que o seu pai fez com você. Ou a sua mãe. E essa dor e essa mágoa que você tem. Eles não tiveram culpa. Porque eles fizeram de acordo com o conhecimento que eles tinham na época. Com a instrução que deram para eles. E as ferramentas. E as ferramentas que eles tinham na época. Então, está tudo certo. Você só tem que perdoar. Porque hoje você tem acesso a mentoria. Você tem acesso a um podcast como esse. Você tem acesso a um método CIS do Paulo Vieira. 60 horas de treinamento de inteligência emocional. Você tem o Thiago Brunet que fala sobre isso. E tantas outras pessoas no Brasil. Mas seus pais não tiveram esse acesso. E aí eu quero que você volte e faça uma regressão. Não na vida dos seus pais. Mas na vida dos pais dos seus pais. O que eles sofreram. E o que eles carregam com eles. Porque o conhecimento. Tudo que eles replicaram em você. Vieram. Essas réplicas vieram dos pais deles. Então você julga seus pais. Mas você nunca procurou saber. O que eles passaram na infância deles. Com os pais deles. Então as pessoas vão replicando isso de geração em geração. Então se você não parar agora. E entender. Que você precisa. Eu falo sempre o seguinte João. Ninguém é obrigado a ser especialista em inteligência emocional. Como Thiago Brunet. Como Paulo Vieira. Ninguém é obrigado. Agora. Dominar as suas emoções é sua obrigação. Porque a partir do momento que você não domina as suas emoções. Você vai estar criando gatilhos dos seus filhos. Que ele vai levar para a vida inteira. E ele pode demorar anos para descobrir. Se descobrir. E isso vai afetar ele na vida dele. Você quer ver um exemplo? Quando a criança. Você vira para a criança. E você fala. Você não presta. Porque você faz isso. Porque você é burro. Você não serve para nada. Você não serve para nada. Aí. Quando ele chega na escola. No high school aqui. Né. No segundo grau do Brasil. Ele é facilmente. É. A. Seduzido. A coisas erradas. Por quê? Porque ali. Quem é do mal. Traz a crença para a criança. Do pertencimento. Aqui ó. Aqui você é pertencente. Vem para cá. Que aqui a gente gosta de você. E aqui. Você só precisa fazer isso aqui ó. Você é nosso. Aqui você é o cara. Aí o cara. Aí a criança faz o que? Cara. Na minha casa. Eu sou burro. Meu pai fala que eu não presto. Tudo me xinga. Tudo. E aqui esses caras. Gostam de mim. Vai para o crime. Vai para as drogas. Então tá tudo ligado. É. Ao seu controle emocional. Ao seu nível de instrução e conhecimento. Eu acho que as pessoas. Os pais né. Eles devem buscar mais instrução. É. Porque assim cara. Eu também passei muito na infância. Mas hoje eu entendo claramente. Com muita clareza João. Que cara. Tá tudo certo. Foi de acordo com o conhecimento. Com a estrutura financeira. Com a instrução que eles tiveram também. Dos pais deles. Que eles me educaram. E é óbvio que você não vai passar isso para frente. Jamais. Você vai. Você está se instruindo. Você está buscando o autoconhecimento. Exatamente. Tendo autorresponsabilidade. E vai procurar instruir corretamente os seus filhos. Independente da educação que você teve. Né. Então. É isso cara. É sobre isso. Quando você fala assim. Vai buscar o avô. O tataravô. Né. E é toda essa herança. É. De. 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 Palavras. Como flecha né. Depois que é lançado não volta mais. Não volta cara. Então assim. Mas você tem que perdoar. Pegar aquilo. Entender aquela. O que foi que te magoou. Para você não replicar isso. Exatamente. Para né. A vida é até não repetir. É isso aí. Para você não replicar isso. Para os seus. Né. Então. Basicamente. Quando eu digo que a responsabilidade. É dos pais. E não dos filhos. Né. Você falou uma coisa importantíssima. Esse menino não dá para nada. Já tentou o basquete. Já tentou o vôlei. Já está profetizando a vida do menino. Já tentou tudo. E. Não dá para nada. Já tentou tênis. Não. Tenta tênis. Uma hora ele vai achar o talento dele. Ou tu acha que esses. Esses campeões atletas. Nascem jogando. Ou praticando aquele esporte. Que eles são campeões. Exatamente. Eles uma hora encontraram aquilo. Mas quem que tem que promover isso. Você que é pai. Exatamente. Então o que eu fiz em casa. Foi promover isso. Exato. Você falou como fazer. Promova. Coisa seus filhos. E não gere. E não fale palavras. Que vai construir na cabeça deles. Uma mentalidade. Perdedora. Por exemplo. Papai vai ter que trabalhar. Meu filho. Eu não posso brincar com você. Vai ter que. O moleque cresce. Achando que trabalhar é obrigação. E é obrigação. Exatamente. É. Então assim. São muitas coisas. Que. Eu digo nos meus livros. E eu falo. Porque eu fiz comigo. Eu não sou um. 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 Como é que se chama. Um pedagogo. Psicólogo. Psiquiatra. Eu não tenho ciência. Você ensina aquilo que você aplicou. E funciona. Deu certo. Eu apliquei. Todos os meus livros. É aquilo que eu faço. Na minha vida. Nos meus negócios. E com meus filhos. E na minha família. Então você pode ver. Quando eu cito alguma ciência. Conforme o livro de fulano de tal. Ou conforme o estudo tal. Da universidade tal. Tem validação. Tem a validação de alguém. Técnico. Ciência. Mas não é minha. Eu não escrevi aquela tese. Entendeu. Eu tenho frases. De algumas coisas. Que funcionam para mim. E que eu uso como minhas. Mas não é o estudo aprofundado. Tanto é que eu digo assim. Não existe receita de bolo. Para educação de filhos. Sim. Então você não pode. Achar que o meu livro. É se você. É um manual. Sabe. Eu vou implantar. A educação do meu filho. A partir do livro do João. Não. Não faça isso. Você vai se inspirar. No que deu certo. E errado. Porque eu conto o que deu errado. Na vida da minha família. E dos meus filhos. E você vai se inspirar. Para aplicar na sua. Se for bem. Que bom. Eu falo assim. Uma coisa que eu falava para meus filhos. Eu aprendi isso aí. A corrigir. Falava assim. Papai vai trabalhar para ganhar dinheiro. Uhum. Aí o pai está ausente. Sempre. E aí quando alguém falar dinheiro com ele. Ele vai falar assim. Dinheiro é ruim. Porque meu pai ficou ausente. Por causa do dinheiro. E aí cara. Eu inverti. Ou talvez você volta. Você traz presente. Exatamente. Então o menino fica condicionado. Você viajar. Trazer presente. Você não traz um dia por qualquer motivo. Deu ruim. Deu ruim. Acabou. Deu ruim. Agora eu mudei o discurso. Já tem um tempo. Papai está indo ajudar pessoas. Papai está indo fazer o speech. E ajudar pessoas. Exato. Exato. E aí hoje eles falam. Quando perguntam. O que seu pai faz? Meu pai ajuda pessoas. E é natural isso deles. Porque eles ouvem. Exatamente. Então eles repetem aquilo que eles ouvem. E vai gravando na memória deles. E para eles no futuro ajudar pessoas não vai ser uma coisa ruim. né. Porque a gente é treinado a negociar Bruno. Você já percebeu isso com seus pais para trás? Você tem que ganhar. É ganha-perde. Uhum. Nós fomos treinados para ganhar-perde. Até na faculdade. Tem cursos de negociação em Harvard. Que é ganha-perde pô. Negociar. É assim. Vão negociar. Tem até ensina porque fez. Tipo. Fazer uma cara assim. Outra assim. Porque senão ele não percebe. Senão eu vou ganhar. Senão eu estou perdendo a negociação. Caraca. É sobre. Eles ensinam isso. E está errado. Na minha opinião está errado. O Igor fala sobre o ganha-ganha né. Tem que ser. Tem que ser sempre. Mas o ganha-ganha começa com o que? Você dando. Você dando. É isso aí. Começa você dando. Pô. Mas se eu der eu perco. Cara. Mas você ganha lá na frente. Exatamente. Então. É difícil isso. A gente fala com naturalidade. Porque já é comum na sua vida e na minha. Transbordar na vida do outro. Exatamente. Servir a vida dos outros. E fazer coisas sem esperar financeiramente ou monetizar determinadas coisas. E eu não. Só que eu vou te falar. Isso. Eu tenho isso de 12 anos para trás. Ou para cá. Para trás não era assim. Para trás era buscar dinheiro pelo dinheiro e quero ganhar e quero fazer. E de verdade o dinheiro só veio em abundância para a minha vida quando eu parei de correr atrás dele. E parei de esperar algo em troca. E parei também de querer consequência daquilo que eu estava fazendo. Então quando eu parei de pensar assim. Automaticamente as coisas começaram a acontecer em abundância. Tipo. Nunca me falta nada. Sempre tem alguém querendo me dar alguma coisa. Porque. Eu. 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 Eu quero isso para os outros de verdade. Genuinamente. Eu conheço muita gente que fala sobre isso. Mas não é genuíno. No fundo. No fundo. Ela quer tirar seu. Então. Essa. Genuidade. Como é? Genuíno. 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 É que. É que. É que. Ele faz você efetivamente conquistar aquilo que você precisa. Eu acredito muito nisso. Então. Acredito muito nisso. Mas isso acontece nos nossos filhos. Quer ver uma outra coisa que eu vejo muito acontecendo? A superproteção. A superproteção. Muito amor. Você sufoca. Eu. Tem pais que sufocam o filho. Sufocam de um jeito. Amor. 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 Não deixa o menino nem levantar um copo. Eu vi uma cena. Que. No restaurante. O menino. Da altura da mesa. Passou na mesa. Assim. Saiu correndo. E bateu na quina. Essa mesa não tem quina. Imagina que tivesse uma quina. O menino pegou. Bateu a cabeça na quina da mesa. E. Chorou. Sentou no chão. Chorando. Birra né. Aí a mãe bateu. Mesa chata. Mesa chata. Vou brigar com você. Bateu na cabeça do meu filho. Oxe. Se fosse eu. Levanta para bater de novo moleque. Preste atenção onde você está andando. A diferença da correção. É. Aí o moleque. Mãe essa mesa me bateu. Olha. Aí já está ensinando o menino a se fazer de vítima. Se fazer de vítima. Aí tudo que acontecer ele vai ser vítima. É vítima. E aí a pior coisa que tem é a pessoa se fazer de vítima. Pois é. Porque tudo ela se vitimiza. Se vitimiza porque foi. Caraca. Foi treinado assim. Exatamente. Coisas pequenas como essa que eu estou te falando. Uhum. Vai instruindo a molecada. E vai gravando no cérebro dele coisas que são muito ruins quando ele é adulto. Na verdade durante a adolescência não vai pegar muito. Pode acontecer assim dele ser chamado por um pertencimento de um outro grupo. Drogas. Pode acontecer. Isso é o perigo. Mas o pior é o adulto. É. O pior é o adulto. O Davi. Meu filho Davi. Ele começou a trabalhar muito cedo. Muito cedo assim. Eu digo trabalhar e desenvolver e empreender muito cedo. E. Muita gente dizia pra mim. Ah ele está perdendo a infância. Não. Ele brincava. Namorava. Sempre fez tudo que ele quis. Mas. De qualquer forma. Como é muito cedo a responsabilidade. O Davi ficou maduro muito cedo. De responsabilidade e ter negócio e tal. Então. Algumas vezes hoje. Ele com 21. Eu sinto nele. Que. É. Falta um pouco de. De infância. Tipo. É. Como é que. De ingenuidade. Falta um pouco de. Ele é muito. Muito duro. Ele é muito seco. Até com ele mesmo. Ele se cobra muito. E tal. É. Coisa que um adulto. Um cara de 30 anos se cobra. O Davi se cobra com 21. Assim como era quando ele se cobrava com 16. Então. É. Eu. Não pode ser tão extremado assim. Hoje eu percebo. Né. Eu estou no meu segundo livro de família. O primeiro foi educando filhos para empreender. Davi tinha 16. O. 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 O se vira moleque foi o ano passado. O ano retrasado. Então. Eu vou escrever um livro daqui a 10 anos com meus netos. Uhum. Certo. Então. Eu já. Isso vai ser uma geração de livros de família. Baseado nas minhas experiências. E eu. Uma das coisas que eu já vou escrever nesse novo livro é. Não pode ser tão extremado. Se o seu filho quiser. Soltar tudo para trabalhar e empreender. Tem que dar um freio. Tem que saber equilibrar. Tem que viver aquela fase da vida ali. Tem que viver uma fase. As fases da vida. A melhor coisa que eu fiz. Foi. Foi ter. Comemorado o Davi. Não ter recebido investimento. No Shark Tank. Caraca. Você contou isso lá no Money Offer Deal. Então. Eu comemorei isso. Porque. Olha a responsabilidade adicional. Ele não ficou com raiva não? Ficou muito. Muito. Muito chateado comigo né. Aham. Não com os tubarões. Comigo. Pô rapaz. Você ligou para a Camila. Você ligou para não sei quem. Você ligou. Cara. É. É muita responsabilidade você. É. Você receber um investimento né. Então. Você tinha que. Ele tinha que se dedicar. O que aconteceu depois disso. Ele escreveu. Ele escreveu um livro. Ele veio embora para os Estados Unidos. Então. Tem toda uma história. Depois disso. Que ele não teria. Se ele tivesse recebido investimento. Que ele teria que ficar dedicado. A empresa lá nos Estados Unidos. Desculpa. Lá no Brasil. Entrega os resultados que ele. Né. Tudo ele tinha que fazer lá. Então. Assim. Eu fiz. O que tinha que ser feito. Comemorei para ele não receber. Agora. Ele só foi. Ele entende. Hoje ele entende isso. Mas na época ele não entendeu. Eu tenho. Eu tenho um. Um. As pessoas falam né. Solucionar qualquer tipo de problema. Seja entre pessoas. Seja o problema. Enfim. E aí cara. Eu não. Eu não suportava. Ver meu filho. Reclamar. Porque. O braço do boneco quebrou. E chorava. E fazer escândalo. E aí eu desenvolvi. Um. Uma tese. Um dia que ele estava chorando. Veio reclamado. Um boneco quebrou. Aí eu sentei ele. O Kevin. Tem nove anos. Isso deve ter uns cinco anos. E eu sentei ele assim. Falei filho. Presta atenção. This is a small problem. A medium problem. Or a big problem. Aí ele falou. A big problem. Aí eu falei. O braço do boneco. É um grande problema. Ele falou. Yes. Aí eu falei. E você ter ficado internado no hospital. Ter feito uma biópsia. É um small problem. Medium problem. Big problem. Aí ele travou assim. Falou assim. Forget about. It's not even a problem. O braço do boneco. It's not even a problem. Nem é um problema. Big problem. Was me in the hospital. Quando eu fiz uma biópsia. Aí ele. Eu dei o grau de comparação. Porque às vezes a pessoa não tem o grau de comparação. Não tem o grau de comparação. Aí a partir daí João. Toda vez que ele vinha no impulso. Eu falava. Filho. Isso é um problema pequeno, médio ou grande. Ah. Forget about. It's not even a problem. I can fix. Eu posso consertar. Uhum. Cara. Hoje os meus filhos. Não falam. De problema mais comigo. A não ser que tipo assim. Caiu. Machucou. Aí vem. Mas cara. Eu acho que. Eles. Eles. Eles mesmos aprenderam. Eu nem vou no meu pai. Que eu já sei que isso aqui não é um problema. Porque eu falei pra ele ó. Se você sabe que o dinheiro pode pagar. Consertar. Se você sabe que o papai ou a mamãe pode consertar. Ou a net pode ajudar a consertar. Ou você mesmo pode resolver. Ou quebrou. Belém a gente pode comprar outro. Problema sério filho. É problema que o dinheiro não resolve. Então. Cara. Eles pararam. Aí o cai. Já cresceu com essa pegada. Então. É. É uma coisa que me ajudou muito cara. Porque como eu sou um cara que. Eu pego o problema. Eu não falo dele. Eu já vou pra solução. E meus filhos vinham com isso. Cara. Eles não reclamam de nada. Maravilha. Parabéns. Porque você tá mostrando. Desde cedo. Como é que a vida funciona. Como é que funciona na vida real. Né. Que não é um conto de fadas. Não é só. É. Eu falo que o Ed. Dreams come true. É do portão da Disney pra dentro. Onde o sonho se torna realidade. É. Do portão da Disney pra fora. É vida real. É verdade. Né. É vida real. Você tá mostrando a vida real. A real como ela é. Né. E isso. E isso é que eu vejo. Isso é o que eu tento passar pros pais. João. Pra gente chegar. Aqui no. Finalmente do nosso podcast. Eu queria. Eu tô confuso. Tá. Eu queria duas dicas. Espera atenção. Meu filho me pede dinheiro. Uhum. Ele pede. Pô. Quer comprar o jogo no computador. Eu falo. Pai. Dinheiro aqui ó. 20 dólares. Na escola. Cara. Levar o lixo na rua. É um trabalho que ele. Porque eu posso recompensar ele. Ajudar. Tirar a roupa da máquina. É. Sei lá. Varrer o quintal. Você acredita nessas teorias. Ou não cara. Tipo assim. O que que eu posso fazer. Porque. Ele quer comprar um brinquedo ali. O que que eu posso. Dar duas dicas práticas. Pra quem tá assistindo a gente. E pra mim. Como que eu posso. Recompensar meu filho financeiramente. A partir de hoje assim ó. Se ele quiser um brinquedo. Se ele quiser um dinheiro. Pra comprar um jogo no computador dele lá. Se ele. Ele tem. Lembra. Ele tem 9 anos. O outro tem 6. O que que eu posso fazer. Pra ele. Ou investir. Dar duas dicas. Uma de investimento. Ele com essa idade. Começar a investir o dinheiro dele. Botar sei lá. Num. 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 o exemplo e você toma a sua decisão. Tá. E quem tá ouvindo e assistindo toma a decisão. Então, vamos lá. Você leva o lixo lá fora, Bruno? Você arruma a sua cama? Você faz isso? Não. Então. Seu filho, por que você tá obrigando ele a fazer e pagando ele pra fazer isso? Se você não faz. O filho olha o exemplo do pai. Ah, tomei uma paulada já. Tá certo? Então, assim, de cara, eu não faço aquilo que eu não falo pra ele fazer aquilo que eu não faço. Então, cara, se você quer recompensar seu filho, recompense por coisas que você já fez, que você já deu. Por exemplo, meu filho não gosta de ler. Não quer ler livros. Por quê? Porque pra ele não é prazer ler livro. Sabe por quê? Porque ele não vê o pai lendo. Experimenta uma coisa. Pega um livro e começa a achar graça. Seu filho passa e você tá achando graça lendo um livro. Moleque, por que você tá rindo sozinho? Não, que eu tô achando graça que eu li uma passagem aqui desse livro. Pronto, acabou. Não fala nada. Quer ler, meu filho? Não, nem pergunte isso. Na segunda, terceira, na quarta, ele pega aquele livro e vai ler. É isso, é sobre exemplos. Um pai chega pra mim e diz assim, meu filho não sai do videogame. O que é que eu faço, João? Eu digo, aprende a jogar o jogo dele. Porque ele não tem nada melhor lá fora pra fazer do que jogar. Você não dá o prazer do jogo fora, jogar futebol, brincar com ele, ou qualquer coisa. Pra ele é melhor ficar no mundo dele, no jogo de videogame. Então, o que você tem que fazer pra reconquistar seu filho? Vá jogar. Aprenda a jogar o jogo que ele mais gosta. Aprenda a jogar na hora que ele estiver dormindo. Ele não vai saber. Qualquer dia desse, você vai sentar do lado dele, vai ganhar dele. Naquele dia, você vira o herói dele. Naquele dia, você muda a chave. A minha filha Maria, muito afastada de mim. Eu sou louco por ela. Louco. Gosto de abraçar, beijar. E ela não gosta. Eu digo, como é que eu vou resolver isso? E vou te contar um caso que aconteceu ontem. Ontem, Bruno. E ela tinha uns 16, hoje ela tem 18. Uns dois anos atrás, na pandemia, a gente na praia, passou um tempo na praia. Eu digo, como é que eu vou me aproximar dela? Como é que eu faço isso? E eu vi que ela adorava dançar TikTok. Aí eu comecei a dançar com ela. Eu chegava aqui, deixa eu dançar com você. Aí eu fui aprender a dancinha. Fui aprender as músicas. Fui fazer tudo. Eu disse, Maria, abre o TikTok pra mim. Ela abriu meu TikTok. Criou um hashtag, pai TikTok. Velho, daqui a pouco, ela, pai, bora fazer comigo. Cara, tem vídeo meu e dela com 10 milhões de visualizações. Eu e ela. Ontem, ela estava me abraçando na Disney. Entendeu? Eu vi que você faz umas festas pra ela, né, cara? Eu já vi. E eu não entendi. Eu falei, cara, o João parou a vida dele pra fazer essa festinha com a molecada aqui. Por quê? É isso. Então, a Maria, ontem ela me abraçava. Pai, não sei o quê. Pô, transformei, cara. Ganhou seu dia. Ganhei, pô. A noite, né, assim. Saiu do money off, foi? Fui pra lá. Valeu a pena. Pá. E eu não falei nada. Eu agia naturalmente. Ela não percebeu. Ela me abraçava. E não sei o quê. E fez um TikTok comigo. E não sei o quê. E tal. Na fila, esperando pra entrar. E ela encostava em mim. Depois ficou colada. Ela não fazia isso, cara. Entende? Você teve que mudar seu comportamento pra ela mudar as atitudes dela. As atitudes dela. Então, não é sobre pagar. Sim. Não sei se respondi, mas... Respondeu. Então. Agora, muito pai me pergunta, dou dinheiro pro meu filho? Cara, dê. Dê orientando. De onde sai aquele dinheiro? Por que você tá dando? Tudo é sobre por quê. Responsabilidade desde cedo. Olha, meu filho, eu tô te dando isso. Tô comprando isso. Mas olha, você já tem isso aqui. Precisa fazer de novo? Precisa comprar isso? Sempre com uma orientação, sabe? Sempre com uma responsabilidade sobre dinheiro. O Serbasi, Gustavo Serbasi, ele tem um livro de educação também. Tem vários livros, Serbasi. Um deles, ele diz assim, dê mesada ao seu filho. É pra controle financeiro. Pra ele saber gerenciar. Eu digo, você não precisa dar mesada pra ensinar seu filho a fazer controle. A entender. Faça uma planilha. Mostre pra ele quanto você tá gastando com ele. Faça uma planilha dele. Olha, meu filho, olha aqui. Isso aqui eu gastei com você. Isso aqui eu investi. Isso aqui. Comprei esse joguinho. Comprei esse daqui. Você tá com... Foi 500 reais esse mês. Foi 200. Foi 100. Tal. Não é um valor fixo, entendeu? Mas é uma... Você quer dar, dê. Mas controle, organize. Dê a ele a responsabilidade de controlar essa planilha. Daqui a pouco, quando ele tiver um pouco mais de entendimento pra entender uma planilha. Então, assim, é sobre... E sabe o que o Gustavo disse? E o Gustavo prefaciou meu livro, tá? Gustavo Serbasi. Sabe o que ele disse? Foi a primeira vez que eu vejo alguém escrever algo sobre dinheiro, sobre educação de filhos, que faz sentido. Sobre dinheiro. Não dê mesada. Ele dizia, dê mesada, e eu digo, não dê mesada. Foi um dos primeiros prefácios que eu já vi na minha vida. Você contestou ele. Ele contestou. Eu contestei ele, e ele prefaciou meu livro. Caraca. Entendeu? Eu chamei um cara pra prefácio meu livro que não pensa como eu. Todos os meus livros têm essa pegada. Sempre o prefácio não é de amigo. É de alguém que me contesta. É meu antagonista. No sentido daquela tese. Ou um cientista, ou... Então, foi o caso. E o Serbasi, no prefácio, ele me concordou comigo. Ele disse, eu nunca tinha pensado por esse aspecto. E o João tem razão. Na família dele, funciona assim. E dinheiro é apenas um motivo pra conversar com seu filho sobre isso. Ou seja, desculpa, a mesada pode ser apenas um motivo pra conversar com seu filho sobre dinheiro. Não é o único jeito de ajudar ou educar seu filho financeiramente. Entendeu? Ele simplesmente... Ele concordou comigo. Então, resumindo, não é uma, duas, três, quatro dicas. São centenas. São seus hábitos diários. São a sua forma de ver o mundo. Sua forma de agir. Se você é um cara que gosta de superproteger, acredite, o seu filho vai crescer superprotegido. E vai ser um adulto que vai agir assim com o filho dele. E se você tiver dinheiro pra sempre e que nunca vai fazer falta, que você não precise de ninguém na vida, pode até ser que funcione. Mas se ele for precisar de alguém na vida, ainda mais a gente com tanta informação, com tanto conteúdo disponível sobre abundância, prosperidade, sobre serviço, sobre tanta coisa que a gente está aprendendo nesses últimos anos, não estou falando eu nem você, estou falando do mercado, certamente ele vai ver que faltou algo na educação dele pra ele aprender. Ô João, você já reparou que quando assalta a casa de um rico, pessoa muito rica, aí sai lá na notícia assim, levaram carro, joias e uma quantidade em dinheiro. Aí passa lá, assaltaram a casa de fulano de tal, levaram televisões, carro, uma quantidade em dinheiro. O cara do pobre só leva a televisão. O cara do rico sempre leva uma quantidade de dinheiro. O que eu entendi aí? Eu falei, cara, a escassez do dinheiro é ruim. O rico que é rico, ele sempre tem um valor em espécie. Eu passei a fazer uma planilha pros meus filhos e aí eu dou um dinheiro pra eles, não é pra gastar não, é pra... Investir. Investir. Tudo bem. E você perguntou sobre isso ou não responde? É. Aí o que eu fiz? Falei, tá aqui a planilha, eu imprimo a planilha e aí toda a entrada eles têm que anotar lá mais 50 dólares e tem que calcular quanto que eles têm. Só que eles ainda, vamos lá, eles ainda não investem esse dinheiro que eles vão acumulando. O que que eu queria com essa minha atitude e eu quero saber se eu tô certo é que eles tivessem intimidade com o dinheiro na mão, espécie, e eles não gastam, tá? Então eles estão acumulando valor em espécie, por exemplo, seu filho deu 100 dólares pro Kai pra comprar uma obra de arte dele lá das massinhas. Esse dinheiro foi lá pra esse investimento dele, aí ele vai lá na planilha e anota. Fica lá. Então, os meus filhos, eles não se empolgam com o dinheiro. Por exemplo, quando o Theo deu, ele já pensa assim, guardar. É. Tá? Por quê? Ele tem costume com o dinheiro, ele tem tato, ele pega, então pra ele não é escasso. Sabe quando uma coisa é escassa? Quando você vê, você quer usar, queimar, gastar, e eles não. Então você tá acostumando bem. Porém, a minha dúvida ainda é, cara, agora eu preciso, aí é a segunda pergunta que você não me respondeu, e é por isso que eu te contei essa historinha, porque cada um dos dois tem um valor em dinheiro e espécie, pra que eles acostumem, o dinheiro não seja algo escasso pra eles, porque amanhã, se tiver muito dinheiro, cara, já tô acostumado, desde criança eu tenho esse dinheiro aqui. O próximo passo que eu quero dar, que eu não sei como dar é, aonde agora, presta atenção, eles têm um valor em espécie, eu quero que eles continuem tendo um valor em espécie, mas parte desse dinheiro eu acho que tá no ponto de virada de falar, cara, agora a gente precisa investir. Aonde uma criança, o que o pai pode fazer uma criança dessa idade, de 6, 9, 10, 12 anos de idade, instigar ele a investir? Aonde? Aonde botar o dinheiro e que a criança possa controlar? Existe alguma plataforma, por exemplo, na Bossa Nova? Não. Assim, veja, eles são muito novos pra aprender metodologia de investimento, que existe diversificação, esses termos todos são muito novos, então você bagunça, quando você quer antecipar as coisas, tem que proteger a idade, aquilo que eu falei do Davi, né, então, o que você tá fazendo pra essa idade é perfeito, eles estão no conceito do cofrinho, isso, tá, não importa o que tá guardado, no conceito do cofrinho, e o conceito do cofrinho, ele, aos poucos, você vai transformando esse conceito do cofrinho, pegar o cofrinho e colocar em investimento, como você agora tá com essa necessidade. e o investimento, claro que no Brasil, vamos falar de Brasil, poupança não rende nada, então não dá pra colocar na poupança, mas tem algumas rendas fixas, investimento em renda fixa, CDI, né, até o Tesouro Direto tá pagando mais, e que dá pra dar uma, pra ele ter uma certa garantia, pra ele acompanhar a rentabilidade, né, pra ele ir acompanhando a rentabilidade no extrato, ele não pode ficar longe do extrato de ver que aquele dinheiro está rendendo e quanto tá rendendo. Então esse é o segundo ensinamento, o primeiro você já deu, o segundo ensinamento, aí vem, ele vai crescendo, aí vai ter o terceiro ensinamento, ensinar ele ações, negócios, aí outro tipo de investimento, imóveis, aí você vai ensinando ao longo dos anos outros tipos de investimento, pra ele tomar a decisão dele, não sua, de que local é melhor ele investir baseado no apetite e no perfil dele. Se ele for empreendedor, você sabe onde ele vai querer botar esse dinheiro? No negócio dele. Então por que você vai obrigar ele a investir num carro? O Tel, meu filho Tel, você pode perguntar pra ele, quando ele fez 18 anos, eu digo, cara, acho que eu tenho que dar um carro a ele, porque ele morava sozinho, eu tenho que dar um carro a ele, eu peguei Tel, qual carro, vou te dar um carro básico, HB20, sei lá, é um carro básico em São Paulo, ele falou assim, aí do carro você compra o que você quiser, então você quer o carro, ele disse, tá, beleza, aí eu, concessionária é tal, preço tal, beleza, tá, aí eu falei, pra onde eu mando o dinheiro? Aí ele falou assim, pra minha conta, eu falei, pra sua conta? É, eu vou investir, eu não quero carro. Aí investiu, fez uma planilha do investimento e mostrou que o que ele ia gastar com gasolina, com emplacamento, com não sei o que, com seguro, com não sei o que, era muito melhor ele aplicar na rentabilidade tal, que ia dar um dinheiro muito maior do que o carro. E no final das contas, ele pegou o dinheiro e comprou o carro muito melhor. Comprou uma BMW depois, pequena, mas comprou, não sei como é os números, mas essas mais simples, comprou, com o dinheiro que era do HB20, caraca, um ano depois, um ano e pouco, investindo. Então, por quê? Porque o Theo estava preparado, pronto, pra lidar com o dinheiro, entende? Pra fazer o investimento correto. Já o Davi, Davi, o que ele ia fazer? Investir no negócio dele. Como ele tá fazendo agora, tá fazendo uma casa e tá investindo nessa casa, que é a terceira edição dessa casa, só que agora é um negócio muito mais estruturado, ele tá investindo dinheiro da casa. Então, ele sabe quanto vai gastar, quanto vai voltar, qual é o ROI. E ele investe em quê? No negócio dele. E não em aplicações. Então, sobre investimento, o que eu quero te dizer e dizer pra todo mundo que tá assistindo é não antecipe as coisas. Tudo tem um tempo certo de acontecer. Tudo tem um tempo certo de acontecer e você vai ensinando a cada momento. A vida do pai, a jornada de um pai é a jornada de um herói. Então, você tem que entender que existe essa jornada e o filho tem que acompanhar esse processo. A cada momento é o momento e cada ano é uma educação diferente e você vai se adaptando, tendo o autoconhecimento que precisa ter você pelo aquilo que você falou de olhar as coisas que aconteceram com você, seus pais, seus avós no passado para não repetir padrão e ter a sua responsabilidade de não botar culpa em ninguém. Quando eu quebrei, Bruno, eu não disse aos meus meninos a culpa é daquele cara que me enganou. A culpa é minha. A culpa é minha. Foi eu que errei. Também tem isso. Tudo que acontece comigo é a culpa é minha. Mas você comunica isso para eles? Ainda não é a hora. Talvez a idade não permita. Mas eles vão ter que saber que foi você que errou e não os outros. Muito bom, cara. Então, acho que é isso. Assim, desculpa se eu não fui direto. Não, muito bom. Mas é importante a gente abranger todos os tipos de família, os tipos de pai, não só a minha situação e a sua. Quando vai ser o poder da família lá no Brasil? Qual que é a data? Legal. É agora. na próxima semana, no dia 15. Dia 15, agora tem o poder da família. O Sheraton, o hotel Sheraton, opoderdafamilia.com.br opoderdafamilia.com.br Não perca você que quer pegar instruções valiosas para poder educar os seus filhos. É um projeto do Cacá Diniz com o Tel. Com o Tel, meu filho mais velho. Aí vai ter... Não é só sobre... É só sobre filho, não, tá? É o poder da família, né? É a família. Tem casal, relacionamento. Vai estar Cláudio Duarte, André Fernandes. Pastor Cláudio Duarte, Pastor André Fernandes, Cacá Diniz, Simone, Joel Jota com Larissa. Sempre o casal, né? Casal. Sempre o casal. Sempre o Cláudio Duarte com a esposa, André Fernandes, o Joel com a esposa, Cacá com a Simone, esposa, eu com a Cris. Então, sempre a gente no palco. Mas você vai falar sobre criação de filhos. No meu caso, é filhos. É esse papo que a gente estava tendo aqui mais, né? Legal demais, cara. Você que é do Brasil aí e está assistindo a gente aqui ou está assistindo esse Rios, que eu vou fazer um corte com esse aqui para deixar aqui, ó. Na bio aí, opoderdafamilia.com.br Vai lá que esse evento vai ser sensacional. João. Obrigado. Muito obrigado, cara. Sensacional. Que a gente possa fazer muito mais coisas juntos e aprender muito aqui hoje. Vamos fazer. Vamos fazer muito mais coisas. Vamos levar o Money Offer Deal para muitos lugares, porque o brasileiro que mora aqui fora ele precisa ter esse conhecimento. Foi sensacional o evento, né, cara? Transformador para as pessoas que participaram. Então, tudo é sobre por quê? Por quê? Por que a gente está gravando esse podcast? Por que você está assistindo esse podcast? Por que a gente está aqui fazendo o Money Offer Deal? Tem algo muito maior que a gente. Que a gente consegue entender. Eu estou tentando entender, mas estou fazendo. Enquanto isso, eu estou cumprindo a missão. É isso aí. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Continue prosperando na sua vida. E lembrando que eu falo sempre, prosperidade é você ter o que você precisa para cumprir o seu propósito. Às vezes você já tem e não está fazendo nada pelo outro. E eu falo que Jesus passou por aqui e foi sobre pessoas, não foi sobre dinheiro. Então, pensa nisso. Obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse podcast com seus amigos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, João. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL